Lisa, o que está fazendo? Te embrulhando em plástico bolha, nem sempre estarei por perto para te proteger, então isso protegerá. Mas... Oh, Lisa querida, você não pode se isolar da vida dessa forma. Olha, eu posso viver até 100 anos ou o ônibus pode me matar amanhã. É por isso que eu nunca planejo mais do que 4 segundos à frente. Ah, acho que você tem razão. Ah, vem cá, dá um abraço no papai. Plástico bolha! Plástico bolha!